Um escriturário organizou um cronograma para realizar o cadastro de todos os novos servidores de uma determinada rede municipal. No primeiro dia, ele cadastrou três servidores. Então, no primeiro dia foram três servidores. No segundo, foram sete. No terceiro, um onze. E assim sucessivamente, formando uma progressão aritmética. Desculpa, já sei que o problema é de PA, né? Nessas condições, o número de cadastros realizados pelo escriturário até o décimo quinto dia. Ó, sublinho esse daqui. Entendeu? Quando eu digo sublinhar, é para sublinhar o que é importante, tá? Ele quer até o décimo quinto dia, correto? Então, vamos ver aqui o que o cara fez. Até o décimo quinto dia, ok? Só que tem um porém. Você já sabe que é PA, não tem problema. Só que o cara quer até o décimo quinto dia. Gente, até o décimo quinto dia, o que acontece? É a soma de todo mundo. Por quê? Você vai ter que pegar tudo o que ele fez até o décimo quinto e somar. Até tudo. É a soma de geral. Então, a questão, na real, está pedindo a soma dos quinze primeiros termos. Renato, não entendi por que é a soma. Porque ele pediu até o décimo quinto. Tudo o que ele fez até lá, tudo é a soma. Tá legal? Aí, você tem que o primeiro termo, que nós chamamos de A1 na PA, é... Hum... Primeiro dia, três. E a razão é quatro. Renato, oita! Que droga é essa? O que é a razão, Renato? Barulho? Barulho aí vindo do além, né? O que é a razão, Renato? A razão é quatro. Mas o que é a razão? A razão é aquilo que está aumentando. No primeiro, três. No segundo, sete. No oito, onze. Renato, eu aprendi que a razão é fazer um termo menos o que está antes. Você pode fazer sete menos três, que dá quatro. Tudo bem? E a soma dos quinze. Beleza. Então, já sei o que eu quero na questão. Vou partir para a solução. Ok? Gente, é... Como é que é a formulazinha da soma da PA? A PA é o primeiro termo mais o último vezes a metade da quantidade. Repete comigo. Como é que é a soma da PA? Fala o primeiro termo mais o último vezes a metade da quantidade. Repete em casa que tu derrubou. Soma da PA, como é que é? O primeiro termo mais o último vezes a metade da quantidade. Ou seja, N é a quantidade. Número dividido por dois. Tá? Gente, preste atenção numa coisa. O primeiro termo você já tem. O último, no caso, é o A15. Renato, por que o último é o A15? Porque você quer a soma dos quinze. Então, antes de eu partir para a soma, eu tenho que achar o A15 para ter a soma dos quinze. Tudo bem? E PA. Vamos trocar uma ideiazinha aqui, gente. A PA está sempre aumentando a mesma coisa que a razão. Quando você for encontrar qualquer termo, por exemplo, o A2, o segundo termo. A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo. Segundo termo. Cara, todo termo tem o primeiro, que é o start. Tá? Então, vai ser o A1 mais, a PA está somando, 1. Para chegar a 2, falta uma razão. Porque não é a razão que você vai somando? A ideia da PA é essa. Você vai sempre somando aquela razão, subtraindo, não é verdade? Então, A1 mais uma razão. Como é que é o A3, galera? Tem o A1, né? Mais 1 para 3, faltam 2 razões. Acabou. Só fazer isso. Tudo bem? O A1 sempre vai ter. Como é que é o A4? A1, né? A1 vai ter. A1 mais 1 para 4, faltam 3 razões. Acabou. E aí você entende a fórmula aí de uma maneira mais rápida? Não precisa decorar. Por exemplo, se pedir o A10, quem vai ser o A10, galera? Vai ser o A1 mais 1 para 10, faltam 9 razões. Show de bola? Entendeu? Se pedir o A20 para o A20, é o A1. Ué, 1 para a 20, faltam 19 razões. Então, A1 mais 19 razões. E assim vai. Depois você dá o pause. Deixa eu pegar aqui, já meti a mão. Eu vou sujar a mão toda. Depois você dá o pause e copia, tá legal? Olha para cá. Vem cá. Quem é o A15, gente? O A15 é o A1 mais 14 razões. Esse é o A15, né? Ué, por que o A15 é o A1 mais 14 razões, Renato? O que eu acabei de te explicar? O A1 sempre tem, né? Para A15 faltam 14 razões. Tá? Daí, galera, só substituir. Estou sendo feliz. Estou emocionado que nunca fez entender o PA e agora está indo, né? Que é o A1, 3, mais 14 vezes a razão, que é 4. Gente, 14 vezes 4 dá 56. Então, o A15 é 59, tudo bem? 14 vezes 4 dá 56. 2 dá 59. Agora eu vou achar a soma dos 15, tá? A soma dos 15 vai ser o primeiro, né? O A1, que é o primeiro, que é A3. Mais o último, que é quanto? 59 vezes a metade da quantidade. A quantidade é 15, divididos por 2, né? Não divide aqui o 15 por 2, porque vai dar decimal. Faz a soma primeiro. Quanto é que dá 59 mais 3? Dá 62 vezes 15 sobre 2. 62 dividido por 2 dá 31. Então, a soma dos 15 fica 31 vezes 15, que dá 465, tudo bem? 31 vezes 15, 465, correto? Se você fizer a conta aqui, faz a continha, se tiver na dúvida. 5, 15, 1, 3, né? 5, 465. Chorebola? Qual é o meu gabarito aí, gente? Letra D de dados. Só marcar o V da vitória e ser feliz. Chorebola? 1, 2, 3, 4, 17, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 12, 9, 12, 9, 10, 11, 11. 2, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 12, 15, 15, 16, 17, 19, 12, 19, 20, 19, 21, 25, 21, 23, 18, 21,31.